Bom dia, meu nome é Mariana Sampaio Andrade, faço parte do Programa de Fellow em Ecocardiografia Pediátrica Avançada e Fetal, da Cardiopédia Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje, no Clube do Eco, nós vamos falar sobre a arritmia no ecocardiograma fetal. Na triagem pré-natal que é realizada em todas as gestantes, nem todas as alterações da frequência cardíaca do feto e alterações do ritmo vão ser patológicas. A maioria das arritmias fetais acabam sendo achados isolados que podem ter associação ou não com doenças cardíacas estruturais ou funcionais. Então, pra gente ter uma ideia, em relação às arritmias que cursam com taquicardia, 10% tem doenças estrutural cardíaca ou funcional e nas bradicardias, a maioria, metade, 50% tem associação com doença estrutural cardíaca ou funcional. As arritmias fetais, elas acometem cerca de 0,5% a 2% de todas as gestações e cerca de 10% a 15% podem evoluir para hidropsia, um quadro mais grave nos fetos. De todas as arritmias fetais, as mais prevalentes são as estracístores, que têm um caráter benigno, que a gente vai conversar bastante sobre elas, e algumas que a gente tem que ficar atenta que são chamadas de emergenciais, porque elas podem determinar consequências mais graves para o feto, como por exemplo, BAVT, o flúter atrial e ataque supraventricular. As estracístores, apesar de serem benignas, ela tem um certo potencial de desencadear uma taxa supraventricular sustentada, por isso que a gente vai fazer um segmento desses pacientes e das arritmias que a gente chama de emergenciais, muito importante que se passe o diagnóstico e tratamento precoce. Então, como que a gente vai avaliar o ritmo cardíaco no feto? Nós vamos fazer uma avaliação simultânea, tanto da cístole atrial como ventricular, através do modo N, bidimensional, e do doutor pulsado. A gente considera um ritmo cardíaco do feto normal, quando a gente tem uma relação entre as contrações atriais de 1 para 1, ou seja, uma contração atrial para uma contração ventricular, com uma frequência cardíaca fetal em torno de 120 a 180 batimentos por minuto. Então, só olhando aqui nessa ilustração, a onda P de contração atrial, a gente consegue fazer essa avaliação através do modo M, ou do doutor pulsado, e a correspondente no nosso elétrico do complexo QRS, a contração ventricular, a gente também consegue fazer essa avaliação através do modo M do doutor. Aqui falando um pouquinho do modo M. O modo M, nós vamos conseguir avaliar o movimento da parede atrial, então aqui a gente vai posicionar a nossa amostra em cima das paredes onde a gente quer avaliar, então aqui eu estou pegando, coloquei minha amostra em cima do atrio, então eu vou pegar a parede, do atrial e a parede ventricular. Então aqui nós temos a sístole atrial, representada pela onda A, e podemos avaliar concomitantemente com a abertura aqui da válvula óptica ou da parede ventricular, a sístole ventricular, correspondendo aqui a letra V. Então aqui para cada contração atrial, nós temos uma contração ventricular, uma contração atrial, uma contração ventricular, então uma condução atrioventricular normal de um para um. Também podemos fazer essa mesma avaliação através do do perpulsado. Então, por exemplo, a gente pode fazer a avaliação do fluxo mitroaórtico. Então no quatro, nos cinco câmeras, quando a gente está abrindo a via de saída do ventrículo esquerdo, né, que aqui a gente está pegando o atrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a aorta, posicionando a nossa amostra aqui em cima, conseguindo pegar a via de saída do ventrículo esquerdo junto com o fluxo de entrada aqui da mitral, a gente também consegue fazer essa avaliação da condução atrioventricular. Então aqui nessa primeira figura, peguei um do perpulsado do fluxo mitroaórtico, aqui em cima a gente tem um fluxo mitral representado pela onda EA, né, A de contração atrial, e aqui embaixo a gente tem o fluxo ventricular representado pela onda V de contração ventricular, e aqui a gente também consegue fazer aquela mesma avaliação. Então para cada contração atrial tem uma contração ventricular, aqui uma condução a V1 para 1 normal, que podemos também fazer a avaliação da frequência cardíaca. Não é só no fluxo mitraórtico que a gente consegue fazer essa avaliação pelo do perpulsado, a gente também pode pegar o fluxo da aorta ascendente e a veia cava superior, quando a gente faz aquela imagem que nós conversamos na aula passada dos três bases, tá? Então aqui a gente tem a sístole ventricular e aqui esse fluxo reverso representado pela onda A da contração atrial da veia cava superior. E também podemos fazer essa avaliação através do fluxo da artéria e veia pulmonar, onde a onda A vai ser o fluxo pré-sistólico na veia pulmonar e a onda V vai ser o fluxo da artéria pulmonar. E agora então falar um pouquinho das arritmias. Então nós temos as taquicardias, né, aqui as principais no feto é a taquicardia sinusal, a supraventricular, o flutter atrial e mais raro ataque ventricular. Nas bradicardias nós temos a brade sinusal, podemos ter o bigeminismo atrial e síndrome do QT longo e nos ritmos irregulares as extra-sistores atriais, né, ou chamadas de supraventriculares e ventriculares. Então aqui um exemplo de cada, das arritmias fetais, então aqui as extra-sistores atriais como um exemplo dos ritmos irregulares no feto, aqui o bloqueio atroventricular como exemplo do ritmo de bradicardia e aqui a taquicardia por reentrada. De todas essas arritmias, como nós falamos, a mais comum são as extra-sistores, principalmente as extra-sistores atriais. Então vou iniciar falando dos ritmos irregulares, tá, as extra-sistores. Então elas vão representar cerca de 3 a 5% de todas as arritmias fetais, sendo a mais comum. As extra-sistores atriais, elas são mais comuns do que as ventriculares. A maioria acaba evoluindo para um ritmo sinusal, somente 2% delas vão evoluir para formas mais graves. E é muito comum, é muito frequente que ela ocorra no final, no terceiro trimestre da gestação. Então como que a gente vai avaliar esses ritmos irregulares? Pelo modo M e também através do doutor, pelo fluxo da artéria umbilical, que eu vou mostrar a seguir. Muito importante quando a gente está diante de um feto com ritmo irregular, com as extra-sistores, a gente avaliar o modo de condução dessas extra-sistores, a frequência delas e a medida da pausa. A maioria delas, após a extra-sistora, ela ocorre uma pausa. Quando a gente tem uma pausa não compensatória, que são aquelas pausas curtas, então tem a extra-sistora e tem uma pausa curta, elas correspondem às extra-sistores atriais. Quando a gente tem uma pausa compensatória, que são aquelas pausas mais longas, elas correspondem a extra-sistores ventriculares. É muito importante a gente fazer a medida dessa pausa, para a gente conseguir confirmar a origem dessa extra-sistora. Porque quando a gente visibiliza diretamente ali na parede atrial, através do modo M, a gente não consegue afastar, por exemplo, esses diagnósticos, como uma extra-sistore atrial de uma extra-sistore ventricular com condução retrógrada. Aqui um exemplo de extra-sistores atriais, diagnosticada, vista no ecocardiograma fetal. Então, aqui a gente colocou a amostra, aqui é um corte de quatro câmeras, tá? E a gente colocou a amostra avaliando principalmente aqui a parede atrial. Então, a gente vê que ele vem com certo ritmo, né, da contração atrial e aqui, onde está aqui a seta, a gente já consegue ver uma contração precoce. Então, aqui, um ritmo sinusal seguido de uma extra-sistore atrial. E aí, tem uma pausa, ele volta para o ritmo normal e depois a gente consegue detectar mais outra extra-sistore atrial. Então, como eu falei, a gente também pode fazer essa avaliação, não só pelo modo M, mas também através do Doppler e o Doppler da artéria umbilical. A gente tem uma certa facilidade até de conseguir essa avaliação através do Doppler da artéria umbilical, né? Não é tão difícil a gente conseguir fazer essa avaliação. Então, aqui a gente vê um ritmo da artéria e é regular e aqui, então, mais uma extra-sistore atrial. Então, uma contração que veio precocemente. Como eu falei, as extra-sistores, elas podem ser não compensatórias e compensatórias. Então, as não compensatórias que vão corresponder às extra-sistores atriais, como que a gente consegue chegar nesse diagnóstico? Fazendo a medida da pausa compensatória. Então, se a gente observar aqui, nessa seta, a gente tem uma extra-sistore seguida de uma pausa. Então, a gente faz a medida dessa pausa. Para a gente medir a pausa pós-extra-sistore, a gente pega um intervalo entre um batimento antes e um batimento após a extra-sistore. Então, nesse exemplo, a gente tem um intervalo dessa pausa de 820 milissegundos. E a gente vai comparar com dois ciclos normais. Então, aqui eu não tenho nenhuma extra-sistore, então, vou fazer a medida de dois ciclos normal. Aqui, esse intervalo deu 860 milissegundos. Ou seja, o intervalo aqui da minha extra-sistore, ele foi menor do que dois ciclos normais. Então, eu tenho uma pausa curta. Então, a mesma avaliação correspondente à extra-sistore atrial. A mesma avaliação também pode ser feita através do doper da artéria umbilical. A gente vai fazer as mesmas medidas, né? Calculando o intervalo nas extra-sistores, um batimento antes e depois, comparando com o intervalo entre dois ciclos normais. Agora, o exemplo de extra-sistores compensatórias. Então, são aquelas extra-sistores que vão levar a uma pausa mais longa, correspondente a extra-sistores ventriculares. Vamos fazer a mesma medida. Aqui na seta, na ponta da seta, a gente tem uma extra-sistore ventricular, seguida de uma longa pausa. Aqui, a gente já consegue ver que é uma pausa longa, né? Então, se a gente for calcular a medida dessa pausa, a gente vai pegar um batimento antes e um batimento após essa extra-sistore. Nesse caso, deu 1.047 milissegundos. E comparar com dois ciclos normais, um intervalo de dois ciclos normais. Aqui, 670. Ou seja, a medida da minha pausa da extra-sistore, ela foi bem maior. Ela foi mais longa do que dois ciclos normais. Então, podemos, provavelmente, estamos diante de uma extra-sistore ventricular. Podemos fazer a mesma avaliação através do duplo da artéria umbilical. Outra avaliação das extra-sistores. Quando a gente está diante das extra-sistores atriais, nós devemos avaliar o modo de condução. Se essa extra-sistore, ela vai conduzir para o ventrículo ou não. Então, as conduzidas, esse estímulo, essa extra-sistore atrial que vem precocemente, ela vai atingir o nó atrio ventricular fora do período rifratário e vai ser capaz de levar a contração ventricular precoce. Aqui, também podemos avaliar através do duplo da artéria umbilical. Então, a gente já sabe que o paciente está fazendo essas extra-sistores atriais. E a gente vê aqui que tem uma extra-sistore ventricular precoce seguida de uma pausa. Então, essa extra-sistore atrial, ela foi capaz de conduzir esse estímulo. E aqui, um exemplo das não conduzidas. Quando esse estímulo vai atingir o nó atrio ventricular dentro do período rifratário, não vai conduzir o estímulo para o ventrículo. E no duplo da artéria umbilical, diferente aqui da imagem ao lado, a gente não vê essa outra contração ventricular e sim uma longa pausa. Então, essa é a principal diferença e sempre lembrar de avaliar o modo de condução quando estamos diante das extra-sistores atriais. Também devemos avaliar frequência. Então, essas extra-sistores atriais, elas são isoladas, são raras, esporádicas. Se elas têm um padrão definido, por exemplo, elas são frequentes com padrão de bigemenismo, que significa que a cada batimento normal vai ser seguido por uma extra-sistore. O trigemenismo, a cada dois batimentos normais, vai ser seguido por uma extra-sistore e assim por diante. Também existe os ritmos caóticos, que é quando a aquelas extra-sistores, que são muito frequentes e elas vão ser intercaladas rapidamente com bi-etrigemenismo ou em salvas. Quando origem atrial, nesses casos, ele tem um risco maior de acabar evoluindo para a taquia supraventricular. Então, aqui um exemplo de bigemenismo, né? Aqui na avaliação é do modo M, então a gente tem um batimento normal seguido de uma extra-sistore, um batimento normal seguido de uma extra-sistore. No duplo da artéria umbilical, também conseguimos fazer essa mesma avaliação com essa característica de bigemenismo. Qual a conduta frente a um feto com essas extra-sistores? Como nós falamos, a maioria vão ser benignas. A gente sempre vai avaliar ou descartar se tem alguma cardiopatia associada. Se não tiver, essa paciente, essa gestante, ela vai fazer o acompanhamento com obstetra. Obstetra é importante com que ele avalie a frequência cardíaca do feto e ritmo a cada duas a quatro semanas. Agora, se essas extra-sistores, elas vêm com ritmos caóticos ou com bi- e 3-geminismos, aí sim merece uma avaliação, reavaliação semanal, porque como nós falamos, esses casos podem acabar evoluindo para a taquia supra. E se esse feto apresenta sinais de insuficiência cardíaca, aí também devemos investigar períodos de taquia cardíaca para a paroxística supraventricular e essa avaliação tem que ser mais precoce. Prognóstico desses pacientes. As extra-sistores atriais, elas não são decorrentes de hipóxia, elas não causam sofrimento fetal, na maioria das vezes são benignas e vão acabar desaparecendo nas primeiras semanas de vida ou até mesmo ainda na gestação e não precisam de nenhum tratamento específico. Mesmo as frequentes, elas não vão levar a sofrimento fetal. E agora a gente vai para as bradicardias fetais. Então, considerada uma frequência cardíaca do feto menor que 110 batimentos por minuto. Nós temos a bradicardia sinusal, que é aquela que a gente tem a frequência abaixo com uma condução atroventricular normal, de 1 para 1. As principais causas das bradicardias sinusais são o tônus vagal, que no feto vai estar exacerbado, algum sofrimento focal extremo, doença do nó sinusal, manifestação de keteloma. Elas podem ser transitórias e essas são as benignas e também não vão precisar de nenhum tratamento específico. E se for uma bradicardia fetal sinusal persistente, pode sim estar relacionada com algumas outras anormalidades fetais. É importante lembrar dessa bradicardia fisiológica transitória, que ocorre principalmente no segundo trimestre. Então, durante a avaliação do ecocardiograma, isso pode ocorrer. E a gente ficar tranquilo e também para a família, de que isso é fisiológico e transitório. Que são períodos fugazes de desaceleração da frequência cardíaca, ela pode chegar até 40 batimentos por minuto. Isso dura pouco tempo, cerca de segundos até 1 minuto. E é um fenômeno totalmente fisiológico, por conta desse tônus vagal do feto ser mais exacerbado. Então, aqui só um exemplo, durante a realização do exame, em que ocorre essa bradicardia fisiológica transitória. Também pode cursar com quadros de bigeminismo atrial bloqueado, né? As extracístolas atriais bloqueadas. Então, aqui a gente tem um batimento normal. Acaba tendo uma extracístola atrial que não conduz, que pode levar a uma bradicardia ventricular. Então, uma frequência ventricular mais baixa, em torno de 70, 100 batimentos por minuto. A característica aqui do bigeminismo, como a gente acabou de falar, aqui da artéria umbilical. Então, o ritmo normal seguido de uma extracístola. Aqui, a diferença da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ventricular, aqui em cima, ela é menor do que a frequência atrial. E essa frequência atrial com a característica de bigeminismo. Nesses casos, também não requer nenhum tipo de tratamento, mas a gente tem que avaliar esses pacientes semanalmente pelo risco de táxi supraventricular. E um diagnóstico diferencial importante do bigeminismo atrial bloqueado, que às vezes o paciente até vem encaminhado por uma suspeita de BAV e, na verdade, é o bigeminismo, seria o BAV 2 para 1. A principal diferença entre o bigeminismo atrial bloqueado e o BAV é a distância principalmente da contração atrial, que aqui ela é regular, ela é igual, diferente da distância do bigeminismo atrial, né? Ela não é regular, igual no BAV. Dentro das bradicardias fetais, nós temos os bloqueios atrioventriculares, né? Que é a brade arritmia determinada pela alteração na condução do impulso elétrico entre o atrio e o ventrículo, atrasando ou bloqueando esse estímulo. A incidência é muito maior na vida fetal do que nos nascidos vivos. Nós temos o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é uma forma inicial incompleta do bloqueio, é mais rara no período fetal. Aqui a gente tem a condução AV 1 para 1 e a gente percebe na nossa avaliação o aumento do intervalo PR mecânico. Para a nossa avaliação do intervalo PR mecânico, como que a gente pode calcular? Então, aqui, através do fluxo mitral hórtico, a gente coloca a nossa amostra daquele jeito que a gente conversou, né? Pegando o fluxo da via de saída quanto da via de entrada. Então, aqui em cima a gente tem o fluxo mitral, aqui embaixo a gente tem o fluxo ventricular. Então, onda A caracterizada, então, aqui pela segunda onda do fluxo mitral e aqui a onda V de contração ventricular. O cálculo do intervalo PR mecânico é do início da onda A até o início da ejeção ventricular. Então, esse intervalo aqui que é chamado de intervalo PR mecânico e é extremamente importante a realização durante o exame. Nesse caso, esse intervalo PR mecânico vem normal de 126. Aqui, nesse exemplo, a gente tem o intervalo PR mecânico aumentado, acima de 150. O intervalo é regular. Então, aqui é um exemplo de um paciente com bloqueio atroventricular de primeiro grau, com uma frequência cardíaca menor do que a esperada. Existe também o bloqueio atroventricular de segundo grau, que também é uma forma incompleta, ela é mais grave, também não é a mais comum dentro do período fetal. E aí, a gente sabe que tem um aumento progressivo do intervalo PR até bloquear, e aí tem o tipo 1 e o tipo 2. Vou passar para o que é o mais comum no período da vida fetal, que é o bloqueio atroventricular de terceiro grau, que é o BVT. É o tipo mais frequente, é quando o ventrículo vai assumir uma condição de marca passo próprio. Então, ele vai realizar a contração ventricular independente da contração atrial. E a principal característica é que existe a dissociação total entre a contração atrial e ventrículo. A frequência ventricular, geralmente, ela está abaixo de 60 batimentos por minuto, e a frequência atrial normal, com uma frequência em torno de 120 a 160 batimentos por minuto. O BVT no feto, ele pode vir isolado, principalmente no caso de mãe anti-Roh, anti-Lah positivo, ou associado a cardiopatias congênitas. Quando associado a isomerismo esquerdo, esses pacientes têm um pior prognóstico. Então, esse daqui é uma abordagem que está na diretriz brasileira de cardiologia fetal. Quando a gente tem a mãe que tem um anticorpo anti-Roh, anti-Lah positivo, mas esse feto, ele ainda não tem um BVT instalado, nós, sabendo que 2% desses pacientes vão desenvolver o BVT, precisamos seguir, fazer um seguimento nessa gestante. Então, vamos monitorar o intervalo PR mecânico toda semana no período entre a 18ª e a 26ª semana de gestação. Se esse PR mecânico está estável, ou seja, abaixo de 150, após a 26ª semana de gestação, a gente pode fazer um segmento mais espaçado e avaliar essa gestante a cada 4 semanas até o nascimento. Agora, se a gente tem um aumento progressivo desse intervalo PR mecânico, intervalo maior que 150, esse segmento, ele passa a ser a semanal até 26 semanas e depois a cada 2 semanas. E aqui tem a possibilidade de considerar o uso de corticoide de dexametasona, apesar de ainda ser muito controverso na literatura. E se o feto já tem o diagnóstico de BVT, aqui também, né, ainda controverso, mas segundo a diretriz pode considerar o uso de corticoide. Se essa frequência ventricular for acima de 55, a gente não precisa entrar com nenhum tratamento específico, nenhuma medicação. Agora, se a frequência ventricular, ela baixa, fica abaixo de 55, aí sim, é indicado uso de medicações, estimulação com drogas simpaticomiméticas, como principalmente salbutamol e atorbutalina, que é utilizada pela mãe. Então, aqui só um resumo, né, no manejo das bradicardias, falando da brade sinosal. Então, a gente sempre tem que lembrar de descartar qualquer tipo de sofrimento fetal que esteja causando essa bradicardia e a gente vai acompanhar, observar até a resolução do quadro. Lembrar de checar os anticorpos da mãe e, principalmente, investigação de torches e parvovírus. E no begemenismo atrial bloqueado, a gente vai somente também observar e orientar a redução de estimulantes maternos. Lembrando que no begemenismo atrial bloqueado, 10% tem risco de acabar evoluindo para ataque supraventricular fetal e, nesses casos, a gente faz o acompanhamento semanal desses pacientes. Agora, passando para as taquicardias fetais sinusais, que são consideradas aquelas frequências cardíacas no feto entre 180 a 200 batimentos por minuto. Nela, na taquicardia fetal sinusal, as principais causas podem ser tanto maternas quanto fetais, como hipoxia fetal, tirotoxicose, ansiedade materna, febre, infecção materna, ingestão materna de algum beta-estimulante, alteração nos hormônios tiroidianos e o principal diagnóstico diferencial é ataque supraventricular. Então, aqui na nossa avaliação, a frequência cardíaca é elevada no ritmo sinusal. Nesses casos, a nossa conduta é avaliar e tratar a causa e alta sem necessidade de nenhum acompanhamento cardiológico para esse feto. E agora, falando das outras taquicardias, a taquicardia atrial, supraventricular, os flutters atriais e a taquicardia ventricular. Elas podem vir sendo intermitentes ou sustentadas. Intermitentes são aquelas que vão estar presentes no período menor que 50% do tempo que a gente está realizando o ecocardiograma. Um exame que dure pelo menos cerca de 30 minutos. As taquicardias sustentadas são aquelas taquicardias que vão estar presentes em um período maior de 50% do tempo do exame. Começando pela taquicardia supraventricular, a frequência cardíaca do feto vai estar acima de 200 flutters por minuto, com uma condução atriventricular normal, de 1 para 1, com ritmo regular. Então, aqui, nesse exemplo, um paciente está em ritmo sinusal, aumenta a frequência cardíaca, mantendo essa condução ainda 1 para 1. Mecanismos da taquicardia supraventricular pode ser por reentrada ou automática, que é quando a gente tem um foco ectópico. A mais comum entre elas é a de reentrada, que vai corresponder cerca de 90% das taques supraventriculares. Quando a gente tem uma taque supraventricular persistente, ou seja, sustentada, é grande chance desse feto acabar evoluindo com sinais de CC, e aí a gente tem que ficar atento durante a realização do exame e fazer essa busca, né? Com a mão insuficiência tricúspide, derrames e quadro de acite. Aqui o exemplo da taquicardia supraventricular por reentrada, então, aqueles pacientes que apresentam uma via sessória, né, entre o átrio e o ventrículo, essa via sessória que vai ser responsável por esse mecanismo, uma extra sístole que acaba passando pelo nó atrioventricular, encontra essa via sessória fora do seu período refratário e conduz esse estímulo retrógradamente. Então, vai gerar esse movimento circular de estímulos elétricos repetitivos que vão reentrar aqui no átrio através do ventrículo. Aqui a gente tem... Importante lembrar que na taquicardia por reentrada, uma característica é que ela tem tanto início quanto um término abrupto, tá? Então, aqui, ó, ele vem no ritmo sinusal, ele entra na taquicardia supraventricular abruptamente, assim como ela se cessa, tá? É uma outra avaliação pra gente saber o mecanismo dessa taquicardia ventricular é o intervalo ventrículo arterial. Então, aqui, nesse caso, a gente tem um intervalo ventrículo arterial menor do que o intervalo átrioventricular, tá? Então, aqui, o intervalo ventrículo arterial, ele é curto. Então, fala mais a favor do mecanismo de reentrada no Down. E agora, o mecanismo de ataque supra automático, né? Então, ela é causada por um foco ectópico. Ele, diferente do anterior, ele tem um início em término mais gradual e aqui, na avaliação do intervalo da contração ventrículo arterial, ela é ao contrário do que a gente falou, né? Então, o intervalo ventrículo arterial, ele vai ser maior do que o intervalo átrioventricular, tá? Então, fala mais a favor de um mecanismo pro automotismo ou juncional. Agora, falando um pouquinho do flutter arterial, ele ocorre mais tardiamente na gestação. Aqui, a gente tem uma frequência arterial muito mais elevada, em torno de 300 a 500 batimentos por minuto e uma frequência ventricular em torno de 200 a 300 batimentos por minuto e ela não muda com a atividade do feto. Frequentemente, ela tem um ritmo irregular devido ao BAV variável, mas também pode se apresentar com ritmo regular quando a gente tem um BAV, por exemplo, fixo 2 para 1. Quando a gente tem um BAV 1 para 1, são os quadros mais graves, né? Então, uma frequência arterial 300 e 500 igual à frequência ventricular, isso pode, grande chance desse feto evoluir para óbito. Então, o flutter arterial tem uma alta mortalidade, ele tem um difícil controle com antiarrítmico e 20% acabam desenvolvendo ataques suprapós-natal. A opção terapêutica de medicações é a digoxina e o sotalol, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, de conduta nos pacientes com taquicardia fetal, a gente deve fazer a monitorização diária, né? Com o sonar Doppler ou o Doppler, no caso das taquicardias não sustentadas. Se um paciente que já tem uma maturidade pulmonar e está diante de uma taquicardia com o quadro de insuficiência cardíaca grave, a cabeça, sim, deveria ser uma indicação a resolver a gestação. No caso das taquicardias sustentadas, entrar com tratamento com os antiarrítmicos. Nas taquicardias não sustentadas, raramente elas vão precisar de algum tipo de tratamento. Nas não sustentadas, mas aqui na taquiventricular, não sustentada, com uma frequência cardíaca mais elevada, a gente deve tratar esses pacientes. A terapia materna, ela resulta em cardioversão, na maioria dos casos, aí nas primeiras 48, a uma semana depois de ter iniciado a terapia. A principal medicação utilizada é a de goxina, tá? Então, eu trouxe aqui as outras medicações que podem também ser utilizadas, casos de goxina não tenham bom resultado, como o Sotalol e a Mildaroma. A taquiventricular, ela é muito mais rara no período fetal. Ela é diagnosticada quando a gente tem três ou mais extracíceres ventriculares consecutivas. Tem a característica de ter a dissociação atrioventricular. A frequência no atrio, ela é bem menor do que a frequência ventricular. E ela pode estar associada a quadros de BABT, miocardite, tumores e canalopatias hereditárias. O tratamento aqui, igual a gente falou, no ataque ventricular com uma frequência acima de 200, pode ser feito com medicações como propanolol, amildarona e sotalol. Então, aqui só um outro exemplo, né? A gente consegue ver a frequência atrial menor do que a frequência ventricular, que é o principal diagnóstico aqui na taquicardia ventricular. O prognóstico e o planejamento desses pacientes com taquicardia fetal, eles têm um bom prognóstico depois que ocorre a reversão. Após o nascimento, é importante a gente manter o tratamento nessa criança por cerca de 6 a 12 meses, tá? No floteiro atrial, a cardioversão deve ser realizada no nascimento, se ela não a gente não conseguiu revertê-la durante a gestação. E, usualmente, ela não ocorre, não recorre. Então, não precisa tratamento de manutenção. O tratamento das taquicardias sustentadas, ele é lento. O objetivo é a gente conseguir levar essa gestação a termo, né? A interrupção, geralmente, vai ficar só para os casos que realmente tenham risco iminente de óbito. Importante, então, na arritmia fetal. A gente distinguir de sofrimento fetal, afastar a associação com qualquer tipo de cardiopatia, pesquisar os sinais de insuficiência cardíaca, como insuficiência tricúspio, derrames, acite, hidropsia, detectar as emergenciais e referenciar para os locais com estrutura e equipe apropriada para a condução dessa gestante, do parto e pós, acompanhamento pós-natal. E lembrar sempre da associação do B.A.V. fetal com a doença materna de tecido conectivo. As considerações finais aqui das arritmias fetais, então, só recordando, ela vai acometer cerca de 0,5% até 2% das gestações. Elas podem comprometer a evolução da gestação, então, é muito importante esse diagnóstico. Que seja realizado precocemente, reconhecer o mecanismo e as consequências possíveis que essa arritmia pode causar no feto para se tenha um planejamento terapêutico perinatal, natal e pós-natal adequado. Então, para as referências dessa aula, diretriz brasileira de cardiologia fetal, livro de ecocardiografia fetal, a doutora Lilian Lopes. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto